Show! Olha a cobra! Ah, que delícia! Ih, caramba! Elemental da Terra! Eu acho que não vou ter magia pra ele não, hein? Vai ser na base da porrada por enquanto. Fogo não vai ser, trovão também não. Nevasca, talvez? Deixa eu ver se funciona. Eita, pega! Dano bonito! Vou meter outra nevasca nele. Deixa eu tentar outra coisa. Acho que fogo não vai funcionar não, mas... Raio é contra a água. Eu acho que... Ah, achou tetafogo. Matou. Caraca, muito dinheiro. Beleza. Vou até salvar o jogo. A pancada que... Deu uma pancada só, que foi boa, mas... De resto, o combate foi controlado. Minotauro, o lutador? Ainda bem que ele foi no tanque. E se o tanque tomou 13 de dano, meu amigo? Se fosse qualquer outro boneco... Teria sido muito mais dolorido. De só se hypnotizar. E se prueba aqui... Mas não tê ajuda, cara. Agora vamos lá. L 두 for. Até o menos. Certo. Beleza. Dez. Deo. Ah, que ódio! Vem, né? Vem, né? Opa! Ei! Ah, agora vai ter veneno pra tudo quanto é lado agora. Vamos nessa. Deixa o motorar. Opa! 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 800 guild. Monstros! Elemental do... Elemental, né? Elemental da Terra. Magia... Eu usei... Fogo da outra vez? Não é, Vasca. Eita, matou. Tá. Beleza. Após subir de nível. Nível 20. Caraca, rapidão, hein? Chegamos no nível 20. Eu não sei se esse Final Fantasy dá pra... Botar os bonecos nível 60... É... É... Eu não lembro. 999? Sei lá. Eu não lembro que o Final Fantasy 10, cara. Ele tinha uma parada meio pornográfica de níveis que os danos ficavam 999. Puts, grila. Era bem maneiro, tá ligado? Dava um trabalhinho. Eu não lembro qual era o nível... O... O level cap. Eu realmente não lembro. Não sei se o Evandro vai estar aí ainda, que ele fazia muito isso. De botar os bonecos no level cap, sacou? Ah, que droga. Ah, eu vou usar uma levasca. Innecessária. Pegar o caminho errado. O que é que eu vou fazer? Pegar o caminho errado. Porque... Mas quais eram os níveis dos bonecos? É isso que eu tô querendo lembrar. O nível do boneco, tá ligado? O nível do boneco era 99 mil? Porque eu lembro que o dano. O dano era esse mesmo. Ah, nível 99. Beleza, é isso aí. Ah, vou fazer ataque normal, cara. Nossa, 79. É o próximo ele morre. Ah, 99.999 era o dano normal. 99.999 era o limite. Eu vou usar magia de fogo nele pra ver o que acontece. Eu acho que ele vai ter redutor de dano. Não, foi... Olha, é o fogo. Contra a terra. Pô, eu não ganhei nada demais. E um parabéns, você ganhou o combate. Caraca, até o mago tá dando facada de hit kill, velho. Olha a escada pra descer. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, na real. Já envenenou os dois, cara. Chato. Hum, moceguinho, hein? Se tem morcego, tem vampiro. Ou não? Tem uma descida lá embaixo. E tem uma porta. Tem duas portas. Realmente, esse minimapa... É ouro puro, brother. Porra. Três líderes. Tentes do turno. Não sei quem vai me atrapalhar, né? Tem uma mana finger. A CIDADE NO BRASIL Eu vou encerrar, não é descansar Eu tô desde as 1 da tarde, eu acho 1 e meia, mais ou menos Já tá bom, né? Espada coral Barraca Espada coral, maluco Não dá nada Absolutamente nada Tem uma descida É Tem uma portinha aqui pra gente dar uma olhada Uh, gigante da colina Esse é legal Ok, vai Ok, vai Cara, engraçado A gente fez aquele grind lá no comecinho do jogo A gente fez aquele grind ali no, né? Pra deixar os bonecos nível 5, se não me engano E aí depois meio que foi natural e... Tá suavão, tá ligado? Só que a gente tá explorando bastante, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cinco mil deals Maneiro Caraca, a gente já tá com 32, cara A gente já deu uma dobrada na nossa grana Desde quando a gente chegou aqui nesse lado do jogo Não, não, não Vou soltar magia de fogo Desnecessária Nem matou o bicho Que merda Ah, ela vem veneno de novo, né, cara Pato Eu entrei aqui? Ah Que isso, um troll? Meu Deus, que troll é esse, cara? Deu nem pro cheiro Tá, vamos nós pra mais veneno de novo, né? Envenenou, que droga Tem que usar magia Tem que usar magia Eu não sei o que esse bicho faz Ih, um fugiu Nossa, esse andar é gigante, velho Cheio de portinha, cara Pô, a mesma magia de... Porra Minhas magia Minhas magias não É, minhas magias e minhas poções, gente Vão acabar Caraca, o Apollo já subiu de novo De nível Saco de dormir Carântula e geleia ocre Ah, vamos ver o que esse negócio faz, né? Vai embora Apareção Apareção A gente tá upando muito rápido. E a gente deu uma acelerada agora no leveling. Muito agressivo. Nossa, uma coca-trix. Legal. Bichinho diferente. Ihhh, petrificou. Tá na merda. Ok, agora deu ruim. Ah, agora deu muito ruim, cara. Eu vou ter que pousar magia agora. Boa, pior que pra voltar agora, aí precisa de Gold Need. Ou magia de petrificar pra curar. É, eu tô ligado. Eu preciso de alguma coisa específica pra poder tirar a petrificação. E que eu não vou encontrar isso agora. Eita cagada da Guto! Chupa, meu amigo! Chupa, Brasil! Cadê? 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 Agulha dourada! Cura para a traficação! Bem-vindo de volta! Eu acho que eu vou no X1, velho! Porra, 57! Tá mal! Não jura magia, não! Certo! Tem uma parada ali, tá vendo? Aqui tem uma parada! Exato! Passagem secreta, será? Não tem como entrar, tá vendo? Aqui, rapaz... Tchau! 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 Caraca, o mago agora foi com sangue no olho. Eu acho inclusive que a gente não está em condições de continuar explorando essa dungeon, só que a gente já veio tão longe, ele está juntando tanta grana aqui, quase 50 mangos. Tem outra ali. Ué, agora eu estou conseguindo ver. Ah, acho que é porque eu estava dentro da... Hum, isso aqui é barril, hein? Tem que ser rápido. Pense aqui. Pense aqui. Opa! Opa, não é possível que eu ganhe nada, velho. Cretino, bro. Impressante Putz, isso aqui eu poderia usar a magia da menina, né? Eu comprei essa parada e não usei em nenhum momento Ela errou! Não Nossa, que irado Cara, muito bonita a magia Obteve e seguiu Valeu Eu sabia que era um monstro Ah, porra Matou Putz, puta merda Qual por que eu não tô conseguindo causar dano nele agora, velho? Porra, agora fodeu meu rolê, velho Caraca, ele foi Porra, ele foi muito em cima dela, cara E adivinha que tem magia de revivicar? Ela Porra, na hora que a gente chega no final da dungeon Possivelmente Ah Nossa, velho Que merda, mano Vampiro Vampiro, todas as coisas desse mundo Estão destinadas a morrer A barreira não pode ser rompida A terra apodrecerá Vocês não podem alterar o destino Meros mortais não podem matar o que é eterno Cara, na hora De lutar contra o vampiro Na hora de lutar contra o boss Eu não tenho a healer, velho É muito injusto, cara Que merda? E aí Poxa, gente, velho Não, mas tem alguma coisa errada com os bosses, velho Não é possível, cara Todos os bosses estão sendo assim Rubi estelar obtido Poxa, mas desde o primeiro chefão tá assim, Dion? Múmia? Era só o que me faltava Voltou pra dormir Não tô morrendo não, hein? Caraca, Paulo foi pro dia 22 Há uma tabuleta de pedra no chão Uma força maligna parece emanar dela Só isso? Pronto, fodeu Pegamos o Rubi Esse Rubi vai servir... Vamos lá Deixa eu salvar o jogo Esse Rubi vai servir pra... Alimentar o gigante do norte Certo? Ah, putz, pegue o cara, velho Ah, voltou, legal Eu acho que eu vou... Pra evitar a fadiga aqui agora E consumir mais recurso Eu vou dar skip na... Os combates Isso não vai ficar muito embaçado Deixa eu bater Ai, fodeu Ah, foi bem sucedida Pelo menos Onde é a saída? Ixi Nossa, tem que dar muita volta Caraca, se eu não conseguisse escapar desse combate aqui Ia ser terrível Vamos ver Vamos ver É, a próxima aí Vai descendo já Hum, isso aqui é uma merda Consegui Vamos lá Vamos ver onde é Deixa eu grandeir a saída Nunca é pertinho Né, cara Eita, pega Eita, pega Todos os skippers Nem sempre, né Olha a pancada que eu tô lembrando Próxima... Ah, isso aqui pelo menos é pertinho Nossa Nossa Nossa, por favor. E aí fica a defunta ali, coitada. O prêmio barco tá ali, a cidadezinha tá logo do lado. Show. Pronto. Aí a gente tem que encontrar agora a igreja, né? Que na igreja é mais barato pra reçar. Só que detalhe, eu não vi igreja aqui nessa cidade. Sabe uma outra coisa que não tem aqui nessa cidade? Loja de poção. Pra comprar o Fênix Down. O vampiro foi morto, mas a terra continua deteriorando. O que está acontecendo? Tem algo mais por trás disso? Pois é, amigão. Um homem chamado Sado vive na caverna extremo sul deste continente. Ele é muito sábio. Ouvi falar com os antigos. O cara que fala do gigante. Vocês por acaso são os guerreiros da luz? Não. Por um acaso? Sim. Vamos nós. O gigante vive na caverna como pedras. Gemas preciosas. Eu já tenho rubi. O que vive na caverna como pedras. Que caverna? Eu pensei que fosse na caverna ao norte. É. Me dei mal. Porque aqui não tem loja de poção. Então não tem como ressuscitar. A nossa healer. O nosso rolê vai ter que ser maior do que eu tinha imaginado. Ah, cara. Vamos dar skip. Vamos fugir do nosso próprio barco, né? Teoricamente. Aqui ficou bem ruim, né? A nossa situação. Nossa, o tanto de gente. Opa. Opa. Show. Aí, agora sim. Vamos na igreja, né? Cadê, cadê, cadê? Aê. Você quer ressuscitar? Isso. 40 gills. Erga-se guerreiro caído. Agora vamos ver. Ele ressuscitou com um ponto de vida. Beleza. Tranquilão. Vamos salvar aqui. Vamos dormir, né? Para recuperar as coisas da vida. Aqui a dormida é mais barata, inclusive. E vamos conversar com a dançarina agora. Vamos ver o que ela fala. Não sei o que dizer a você. Olha só. Ela não tem muita informação do outro continente, não, hein? Salvar o jogo. É. Tá certo. Vamos ver quantas horas a gente tem de gameplay. 6 horas. E 23 de save. E 24 de escala. E 24 de setemaval. E 24 de setemlivel. E 24 de setem 최대.